Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no último versículo do capítulo 12, começa o hino à caridade. Aspirai aos dons mais altos, aliás, eu passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias desaparecerão, quanto às línguas cessarão, quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado e limitada também é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, tudo que é limitado desaparecerá. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanece em fé, esperança, essa caridade. Essas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Muita gente, quando lê esse belíssimo trecho, que inclusive virou o texto de uma música de rock, do Renato Russo, por sinal belíssima. Quando alguém vê esse texto, pode entender tudo errado, porque a palavra chave que está aí não é clara para o entendimento dos nossos ouvidos, dos ouvidos de maneira geral da população. A palavra caridade que está aqui não é esta palavra que você entende como sendo da ajuda aos pobres, fazer assistência e assim por diante. Tem relação, mas não é isso. Isto é uma consequência de algo muito mais importante que as palavras da epístola querem dizer. Nós vamos depois pontuar um pouco mais esta palavra, a sua origem, a sua raiz. Mas, por enquanto, fica para nós a ideia de que as duas palavras pelas quais ou com as quais nós traduzimos, e não existem outras em português, ambas, ambas são, têm entendimento, pela maior parte, entendimento errado. Seja a palavra caridade, seja a palavra amor. As duas palavras perdem o seu significado quando, dentro da tradução e da expressão daquilo que São Paulo quer dizer, ou que as escrituras do Novo Testamento querem dizer, elas não têm a mesma significação. Bom, depois nós vamos falar um pouco mais, porque hoje o tema desta virtude teologal é a caridade, a virtude teologal mais importante. Nós agora vamos conhecer um pouco a congregação das irmãs de caridade das santas Bartolomea Capitânio e Vicência Gerosa, mais conhecidas a congregação como sendo irmãs de Nossa Senhora Menina. Vamos lá. Nós somos das irmãs de caridade das santas Bartolomea Capitânio e Vicência Gerosa. E o nosso carisma, então, ele é a caridade, essa caridade de Jesus Redentor, que se espalha e se expande diante de tantas realidades no mundo, espalhada em 20 países. Então, a caridade que se coloca à disposição e a serviço de todos. A congregação nasceu em Louveri, na Itália, norte da Itália, no dia 21 de novembro de 1832. Foi fundada por Bartolomea Capitânio e teve como primeira companheira Vicência Gerosa. Na verdade, nós somos mais conhecidas como irmãs de Nossa Senhora Menina do que propriamente irmãs de caridade das santas Bartolomea Capitânio e Vicência Gerosa. Irmãs de Nossa Senhora Menina vem de um tempo, quando a congregação, no primeiro momento, ela era somente irmãs da caridade. Depois, ganhamos uma imagem de Nossa Senhora Menina, na Itália. Essa devoção, ela é milanesa, propriamente de Milão. Por quê? O povo, carinhosamente, no período do dia 1º ao dia 8 de setembro, pedia para que essa imagem passasse no leito de hospital. Quando nos foi doada essa imagem de Nossa Senhora Menina, passando nos leitos hospitalares, para que as pessoas também reconhecessem essa pequenez e essa delicadeza de Maria. E, num desses momentos, uma pessoa fica curada, recebe esse milagre, então, diante dessa devoção mariana, da sua pequenez, da sua fragilidade propriamente. E, a partir desse momento, então, as irmãs começam a ser conhecidas como as irmãs de Nossa Senhora Menina. E, num desses momentos, uma pessoa fica curada. É, nós vimos aí o exemplo de uma congregação, que a maior parte ainda não conhece. Estamos divulgando. E todas as congregações e ordens religiosas, apesar dos seus vários objetivos, a base única é exatamente as virtudes teologais, a vivência dessas virtudes, que nós vamos explicitar no próximo bloco. Voltamos daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.